A equipe da Delegacia de Polícia Civil de Currasnovos, que tem à frente o delegado Paulo Ferreira, cumpriu na manhã desta quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021, em parceria com a equipe da Delegacia de Acari. E junto com mais três equipes de Natal, cinco mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao padre Mácio de Lima Pacheco, residente na Avenida Getúlio Vargas, em Currasnovos. O padre é acusado de furtar artigos religiosos da Igreja Santa Tereza, da comunidade Minabrejuí, em Currasnovos, no Rio Grande do Norte. E foi encontrado um vasto material de procedência questionável nas residências citadas, inclusive em Currasnovos, foi localizada uma moto Yamaha Fazer, de cor vermelha, de placa MYK0393, que pertence ao próprio padre. A questão dessa moto é que ela pertence ao padre, mas tem queixa de roubo e furto do dia 25 de setembro de 2010, três anos após sua compra, e ela foi encontrada totalmente desmontada. A polícia vai investigar também esse caso. Também foram encontrados em sua residência em Currasnovos, fósseis, cruz, e inclusive um estandarte que pertence à Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, em Natal. Em um dos endereços em Natal, foram localizados livros pertencentes a bibliotecas públicas, e mais uma grande, mais grande quantidade de objetos de procedência duvidosa. A investigação começou através de sumiço de artigos religiosos da Igreja Santa Tereza, da comunidade Minabrejuí, onde ele celebrou algumas missas. E o canal do J. Dantas irá buscar informações detalhadas com o delegado Paulo Ferreira, titulado da investigação, e se coloca à disposição, tanto da igreja como do acusado, para que possam usar o direito e esclarecimento e defesa. Todo esse material que você vê na reportagem foi encontrado na residência do padre em Currasnovos. O material, localizado em Natal, ainda será juntado no inquérito, para que ele possa responder criminalmente. E nosso canal, mais uma vez, está à disposição, para quem quer que seja, para todo o esclarecimento necessário. Todas as vezes que penso em vocês, dou graças a meu Deus. Felipenses 1.3 Muito obrigado por acompanhar o nosso canal. Se você gostou, dá um joinha, se inscreva, porque isso é muito importante para continuarmos a levar esse conteúdo. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.